Tô gravando Ó, tem um L parado no chão ali, ó, voando Não, ele tá ligado só, tá ligado só Onde que ele tá? Isso, vai pra lateral Vai que eu vou trollar ele aqui no ar Qual que é você, Castela, de baixo pra cima? Vou de baixo Pega o parado aí, tá parado lá É ele que tá parado ou é você, Castela? Tá estabilizando em mim, estabilizou, tá atirando em mim E que é você, Castela? Ele é o daí que tá perto de vocês Matei o... Cadê o Ed? Cadê o L do cara? Caiu? Caiu, né? Caiu no chão lá Caiu, eu vou pegar ele Ah, ele morreu, ele morreu E o outro, o Ganner? Morreu? Foi o que eu acertei Olha, ele tá atrás da avena, no pico do helicóptero Eu vou descer, hein? Tá atrás da avena, no pico do helicóptero Fica na lateral Só eu voltando, hein? Tá dando tiro, tá dando tiro aqui, ó Só eu vou mudar, só eu vou mudar Fala, tá lá no helicóptero, no helicóptero, ó Só eu vou mudar, cara Para, estabiliza Eu não tô conseguindo... Ele tá na Ganner, né? Não, ele tá no chão ali Eu não tô conseguindo mirar nele, cara Ele tá muito... Vai, 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 mira agora Vai, vai, vai Não tô conseguindo, você tá mexendo demais Vai, vai, vai Ele sentou descendo Para, 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 para Vou pular, vou pegar ele Para, 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 para Vai, 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 vai Ele matou, porra Não, não tem como, cara O Ganner é muito... Ele mexe demais Matou Tá nada Mexe demais, cara Não tem como Ah, travou meu jogo Mexe demais, é Ganner, porra Pegou, Nathana? Matei Boa Belo tiro Mas só era um? Só era esse? Era só ele É, tinha ele, mas um O que morreu foi que vocês mataram logo, foi morte de Satan Boa Você não tinha nada, né? Não, não tinha nada, não Haduga O que que ele tem aí, de bom? Galera, vou testar um esquema ali com o Saddam Do servidor daqui a pouco, eu tô aí, beleza? Falou Nós jogamos User left your channel User join your channel Aê, galera Ajuda aqui, Castela Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda ajuda muito pra melhorar o canal quem que ta vindo no little bird quem é o little bird little bird preto sou eu ta no airfield pega a dmer de volta eu vou pegar o faz o seguinte vamos pegar o vamos pegar o como não? um dele é que morreu ai? pode jogar ai pô fica preso a mim não, joga ai não a gente vai te pegar bom vou até gravar eu saindo do helicóptero aqui me fuzilaram começar uma nova caçada aqui achou algum dele natan? boa natan falta mais um matei estragou meu L eram dois? é dois eu to fudido são dois bicho um correu pra direita to lá naquele lugar olha lá que você não pegou to vendo to vendo ó cheguei ai de little bird preto ta vendo ele castela? ainda não vai cair agora vai cair agora boa já foi os dois do little bird parece ó ligaram o little bird aerobonte passa na e-field castela sou eu cara ah tá é você? dá coordenada a ele ai coordenada 37 048 aonde você ta ai? toma a sua direita toma a sua direita pelo menos ele trouxe comida pra mim cara foi a sua direita e você vira ou é o cinza hein não é o preto não vai virando tiro de munição de DMR você ta de bandido? ah não é o preto tá certo ó mochila do cara tem uma DMR tem uma M24 eu queria se eu pudesse guardar pra mim não vou guardar aqui na no helicóptero que você pega pronto um dos corpos aqui vou enterrar o outro não to tão perto não pronto ai vou finalizar o vídeo acho que não tinha acabado não? não eu comecei a gravar de novo quando esse cara me atirou falou ai galera segunda parte do vídeo até mais ahhh